Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje é dia de festa do pijama. Vocês me perdoem a cara lavada e o pijama, o cobertor, mas é que tá frio, gente. E eu queria mostrar pra vocês como é que eu passo todos os meus dias na quarentena. Assim, nesse mesmo lugar, na frente desse mesmo PC. E eu trouxe uma novidade pra vocês a respeito do The Sims 3. Eu vi que vocês estão curtindo muito essa série, eu fico muito feliz. Porque eu amo muito The Sims 3, o meu jogo favorito. E a gente tá na média das 400 visualizações por vídeo da série. Isso é incrível, gente, eu fico muito feliz. Algumas dúvidas surgiram sobre como baixar o jogo. Lembrando que é um jogo de computador, ele é um jogo mais antigo, então não tem pra celular. Pra você baixar, você pesquisa aí no Google, que eu não vou falar. Porque não sei, né, vai que eu sou simuletizada. E, já que vocês gostaram tanto dessa série assim como eu, a gente vai ter uma data especial pra ela a cada 15 dias. Ou seja, a cada duas semanas. Semana sim, semana não, nós teremos vídeos de The Sims 3 aqui no canal. Então, se você gostou, já deixa o seu likezinho aí, por favor. E comenta aqui embaixo se é a sua série favorita do canal, porque é a minha. E a gente vai ter agora ela semana sim, semana não. Vamos ter que aguentar. Se você não lembra direito do último episódio, eu vou recapitular pra você. A gente adotou a Pudi, que está chegando agora em casa. Sim, gente. Desde aquela hora, ela estava vindo pra casa. Até lá do outro lado da cidade. Então, ela chegou agora em casa. A gente traiu uma soneca. Depois a gente interage bem com ela. Uma coisa que eu percebi, não sei se é porque a gente mudou tantas mil vezes esse negócio da idade deles, né? Que foi mudado, porque eu fui jogar e daí eu mudei e daí se mudou. Enfim, a gente enrolou bastante pra eles crescerem? Crescerem? É, pra eles virarem adultos. Mas agora chegou o dia. É um dia, ó, um dia. E essa aqui por algum motivo está dois. Sendo que tinha que ser um também, porque foram todas na mesma hora, né? Mas eu sei que adulto, acho que tem como ter filho também, né? Então tá tudo bem. Não é tão grave. E a gente vai seguir com o nosso plano de poder ir separando as pessoas de casa. Eu tô feliz que elas vão virar adolescentes finalmente. Porque daí elas podem procurar se relacionar com outros adolescentes. E logo, ó, o aviso de todo mundo. E logo que tiver seis adultos na cidade, a gente tenta colocar uma escola. Ou um hospital, ou qualquer coisa. Qualquer um desses prédios, né? Que exige bastante gente. Pra... Você foi acordar a menina pra abraçar ela? Tá louca? Não! Por que você tirou ela do berço? Que raiva! Mas então, a gente vai fazer logo elas encontrarem o amor da vida delas. Enfim. Pra gente poder de uma vez tirar elas daqui. E colocar esses prédios, né? Que requerem pessoas. Pra eles poderem funcionar. Eu descobri também, né? Reassistindo o meu vídeo. Vocês viram aquilo, né? Vocês viram. Eu descobri também, reassistindo o meu vídeo. Pra poder lembrar exatamente o que aconteceu. Eu fico muito concentrada jogando. Fico assim, ó. Concentrada. Só fazendo comentários. Eu não mexo a minha cara, a minha face. Então eu vou tentar me movimentar mais hoje. Porque eu achei que aquele vídeo ficou muito, assim, monótono. Porque eu só fiquei concentrada jogando e comentando as coisas. Então eu vou tentar falar mais com vocês. Me falem se ficou orgânico. Se vocês acham que ficou muito forçado. Me falem, gente. Eu quero muito todos os feedbacks de vocês. Pra poder construir a melhor série possível, né? Pô, eu quero muito que essa série vá pra frente. Vá muito pra frente, assim. Médio de mil views seria meu sonho. Seria meu sonho, sério. Porque eu adoro The Sims 3, cara. E eu sinto que The Sims 3 foi esquecido no rolê. Sendo que é o melhor jogo da franquia inteira. Ah, adotar um cava. Ah, meu pai amado. Cara, a gente precisa achar mais NPCs. Porque a gente, tipo... Tudo bem, a gente teve um milhão de filhos. Muitas coisas aconteceram. Mas eu acho que a gente estagnou, sabe? Eu acho que a gente chegou num momento que a gente ficou estagnado na história. E a gente precisa de ação. A gente precisa voltar pra história. Que é repopular toda a cidade, né? Só que as crianças precisam crescer, virar adultas, enfim. E ela quer ter mais um filho também. E a gente pode providenciar mais um filho. Só tô com medo que não dê tempo das paradas todas. E eu acho que eu não vou fazer festa, gente. Será que eu faço festa? O que é isso? Ai, é um baiacuzinho. Que bonitinho, baiacuzinho. Pinta, pinta, pinta. Quero fazer alguém ser bem amiga do gatinho. Cara, a gente tá esprevisando demais as pessoas. Ai, ai, a gente também tem que decidir o desejo duradouro delas. A Dilma a gente já decidiu, beleza. Ah, bota, bota. Eu vou vender. Nossa, a gente vai ficar muito rico, cara. Adotar um cão. Meu filho, a gente acabou de adotar um gato. Vamos com calma. Vou deixar aqui, mas vamos com calma, por favor. Bom, acho que dá pra marcar uma festa assim. Ai, tá chovendo tudo aqui. Dá pra marcar a festa, gente. Ganhou um dinheirão aqui. Então, eu queria mudar eles de casa, né? Como a gente já tava conversando. Porém, é complicado porque essa casa, ela tem um espaço muito legal, né? Ela tem um espaço grande, cabe todo mundo. Então, se a gente mudar de casa, é um pouco chato, assim. É um pouco complicado. Ó, que é bonitinho. Ficou bonitinho, gente. Fiz aí. Só que tem muita gente nessa casa. A gente precisa fazer eles casarem e saírem. Acho que não tem outro jeito, sabe? Se bem que a gente tá... Eu acho que a gente consegue se mudar pra lá já. Sei lá, gente. Eu não sei se a gente se muda, se não se muda. Se vocês estão se incomodando ou não. Com sempre na mesma casa. Mas nem sei quanto eu gastei. Nem quero ver também. Não, se para de brincar. Pode ir pintar. Ai, olha. Tá fazendo sol. Só porque eu montei a mesa dentro. Os olhos já não tem lógica dominada quando eles crescem. Então, isso tá sendo meio inútil. Ganhar 20 mil simulelos. Desculpindo. Sim. Começou a festa. Começou, começou. Olha a Marcela. Eu bebi, gente. A Marcela não vai fazer aniversário já? Vamos fazer aniversário, então. Ai, Anne. Que dor no meu coração fazer você fazer aniversário. Como demora muito, a gente já vai botar o Marcos aqui pra sobrar velhinhas também. Olha, a gente trouxe uma torta. Que legal. Anne é uma adulta. O que é isso? Por que ela tá com Chiquinha? Vira adulta e bota Chiquinha? Não, não, não. A gente vai ter que arrumar isso, né? Makeover quando cresce também? Vai ter que ser. Acho que vai, né? Pra gente dar uma continuidade na história. Uh, parabéns. A gente já tá cansado. Já tá velho, vai caso. Marcos é um adulto. Ok. É um adulto. Ei, bela festa. Tchau, tchau. Por quê? Por quê? Por quê? Ai, ele tá numa crise da minha idade. Ai, vamos lá. Vamos arrumar essas coisas na cabeça aqui, gente. Vamos arrumar dele primeiro. Para de se mexer. Caramba, por que Chiquinhas? Chiquinhas. Por que Chiquinhas? Não é mais por que diabos agora. Por que Chiquinhas? Meu Deus do céu. Por que Chiquinhas? Eu nem lembro qual era o cabelo que ele tava... Ai, eu não lembro como é que era. Ele era meio careca, não era? Ai, eu juro que não lembro. Acho que ele não era careca. Bom, agora ele tá mais velho, né? Tem que usar um cabelo... O que aconteceu com o rosto dele? Ok. Tem que usar uma coisa mais madura. Ele tem até rugas, cabelo de massinho aqui. Pode ser esse? Ah, ele nem tá com a cara de ser velho assim. Vai ter mais um filho ainda, tá tudo bem. Aqui, ó. Tá ótimo, maravilhoso. E a roupa eu não vou mudar, que eu tenho preguiça, tá? Só o Chiquinhas, que tava esquisito. Agora vamos mudar as Chiquinhas dela. Bom, ela tá usando uma roupa bem jovial, assim, né? Eu acho que a gente pode mudar só pra gente dar uma continuidade legal na história. Pra não ficar muito do mesmo, né? Caramba, ela é muito gata. Ela é muito linda. Bom, ela tava usando Chiquinhas antes, mas era de tranças. Eu acho que agora a gente pode ou deixar ela com o cabelão solto mesmo, assim, né? Nossa, ela fica linda de qualquer jeito. Até com esse cabelo esquisito. Olha, sabe que tem um cabelo enrolado pra gente usar? Ó, ela tava usando essa. Daí a gente pode mudar pra, talvez, um penteado assim. Acho que não, né? Ou um cabelo curtinho, quem sabe? Um cabelo curtinho deixa a gente com um ar mais... Ah, que que... Né? Deixa a gente com um ar mais velho, assim, cabelo curtinho. Ah, e assim, ela fica super jovem mesmo. Um cabelo curtinho envelhece ela pra caramba. Esse não. A gente nem precisa mudar tanto, assim. Talvez adicionar só uma saia, sabe? Uma coisa que deixe ela só mais, tipo, mais madura. Queria uma saia longa, eu acho que fica tão bonito nos outros saia longa. Não consigo usar, porque eu sou muito baixinha. Ai, linda essa. Caramba, muito linda. Deixar assim? Hum, não sei. Acho que eu vou botar um vestido mesmo. Ai, eu fico muito tempo criando um sim. Ai, meu Deus, ela ficou muito chique. Nossa, amei, vai ficar assim. Parabéns, tá perfeita. Ok, daqui a pouco é o aniversário dessas duas. O que é isso? Fazer amizade com a Lenise. A gente tem tua irmã, cara. O que você tá falando? Eles ainda são chiquinhos aqui, cara. Vou deixar tudo pronto pro dia de amanhã. Ninguém. Ah, de novo. Olha, ela também tá com as chiquinhas, então ela cresceu. Meu Deus. Isso é da crise da meia-idade, né? Não vai rolar. Fica de boa aí, meu. Vamos se divorciar agora. Se bem que seria uma ótima ideia. Porque daí é metade pra uma casa, metade pra outra, né? Olha um cervo, que bonitinho. Aniversário de Joyce. Vamos ver outra festa hoje, então. Ficar comendo bolo de aniversário pra sempre. Caramba, veio ser... Que isso? Ih, ai, ai. Cão de rua. Porra, mas esse cão de rua... Que isso? Um American Bully? Cão de rua está indo pra casa. Entendi. Pô, mas agora eu vou seguir o cão de rua. Tem outro cão de rua aqui. Quantos cão de rua? Não tem nem jeito nessa cidade. Onde é o cão de ruga? Ruga. Cão de ruga. O cão de ruga tava. O cão de ruga tava aqui. Ai. O que tá acontecendo? O que é isso? Perseguição ou quando divulga? Ai, ai, ai. Pelo visto tem uma cidade. Tem... Tem... Pelo visto tem uma... Gente. É o beco. É o beco do Harry Potter. Nossa, tava vendo a cidade de um ângulo diferente? Eu não tava reconhecendo. Infelizmente, uma família apareceu na cidade. Então a gente vai ter que arrumar essa desgraça dessa cidade. Tirei meu pônjuge agora porque cumpriu. Aqui, ó. Ai, ai, ai. E joga no lixo. Planejar roupa. Ai, sério. Eu vou ignorar essas crises aí. Meio tarde. Eu vou muito ignorar. A gente tem que fazer aniversário das duas agora. Gente, minhas plantas estão dormentes. Eu queria cuidar das minhas plantas. Convidando todo mundo aqui. Pessoas que eu nem sei quem são. As 15, né? Aniversário de criança. 15. Tagem casual. E é isso. Agora a gente vai comprar os bolinhos. De novo. É um looping-twinico de comprar bolinhos. Ai, vamos ver como é que será que elas vão ficar adolescentes. Eu estou nervosa. A gente vai ter que fazer makeovers. Makeovers. Hoje são muitos makeovers. Que isso? Que interação é essa? Ela não chora, gente. Só porque a alien não chora. A festa vai começar em breve. Ah, tá. Ela vai crescer dominada já. Da lógica que ela é um alien. Nem sei porque eu estou fazendo isso. Olha, ele está quase terminando a outra escultura. Uhul. Começou a festa. Ah, e vamos cantar parabéns uma vez. Então, Joyce. E aqui, Bailey. Vamos cantar parabéns. E vai ficar igual a minha festa da Maria Eduarda. O louco, olha ali. Ele fez um negócio de 1.060. Caramba. Joyce chegou da decência. Devido às dificuldades de Joyce na escola... Ela nem vai para a escola. Você não poderá escolher um traço para ela. Joyce desenvolveu o traço azarada. Coitada. Ah, mas ela cresceu bonitinha, eu acho. Espero. Não ria a cara dela direito ainda. Respe a filha. Que demora. Devido aos hábitos negligentes de Bailey nos estudos... Coitados. Você não poderá escolher um traço para ela. Bailey desenvolveu o traço brávia. Oh, mas esse traço é super legal. Caramba. Caramba, esqueci a palavra. Você está precisando de um... O ódio ajuda, né? Porque você saiu zoadaça, cara. Meu Deus do céu. Será que a gente vai conseguir transformar ela em uma pessoa bonita? Caramba. Eu literalmente esqueci a palavra. Que ódio. Aparece aí na tela a palavra. Não lembrar o nome. Que raiva. Ui. Parece que você nunca mais vai lembrar, né? Bom. Então a gente está aqui remodelando ela. Vamos tentar deixar ela bonita. Está dando selinha. Maquiagem. Maquiagem melhora tudo. Ela já está mais bonita, gente. Agora é a hora da verdade. As lentes de contato. A gente faz milagre com essas lentes de contato. Ó. Ó. Pô. Ela já está muito mais bonita, assim. Vamos combinar. Ela ficou bonita, mas eu queria um olho marronzinho. Meu Deus do céu. Ela parece uma pessoa de verdade comigo. Assim, ela parece uma baby light. Ai, acho que está bom assim. Por que eu tenho tanto olho, cara? Por quê? Ai, gente. Eu achei que ela ficou bonitinha até. A gente conseguiu. Bate aqui. Só essa roupa. O que aconteceu com essas roupas? Cara, eu fiquei feliz até com os traços. A outra está toda ferrada, né? Quem que é? Tem alguém que é com a tua mania. Eu não sei se é essa, se é outra. Alguém está com os traços zoados, mas alguém está com os traços legais. Assim, ó. Bem adolescente. Ai, gente. Acho que eu não vou mexer nas outras roupas. Porque se não, eu vou ficar, tipo, muito tempo aqui mesmo. Tá, acho que eu sou obrigada, minha filha, das minhas roupas. Se bem que nunca vai usar, né? O que é isso? Desbloqueei essa roupa porque a gente tem um alien na família. Acho que é isso. O que é isso? Você vai dormir de salto. Qual o seu problema? Ah, tá ótimo. Sério, eu fico muito tempo no criar um sim. Eu gosto muito. Ai, pronto. Linda. Deixa eu só ver os traços. Ai, ela quer... Meu Deus. Que combinação mais esquisita. Até que ela ficou bonitinha. A gente conseguiu dar um jeito nela. Agora vamos ver a Joyce. Atingir nível 10 em três habilidades diferentes. Olha, eu gostei. Eu gostei. Vou escolher esse traço pra ela. Vou escolher. Agora elas podem lidar com o bebê também. O que é muito legal porque... Nossa, dá muito trabalho o bebê, cara. Nossa, gente. Ela saiu a cara da mãe com uma saturana na testa, a Joyce. Linda. Ai, eu gostei. Eu queria um cabelo bem rebelde assim mesmo. Vamos ver o que que é. Amigável, azarada, maligna e solitária. Poxa, ela é amigável e maligna. Não entendi, mas ok. Vamos fazer ela bem mean girl. Ai, eu gostei desse, gente. Não dá. Quando eu gosto de alguma coisa... Meio difícil querer mudar de ideias. Ai, olha. Só de mudar a sobrancelha, ela já ficou garota. Ah, sim. Ficou gata. Elas são bem parecidas, né? Elas não são irmãs gêmeas, gêmeas. Eu acho idênticas. Mas elas são bem parecidas. Ah, ela é mó gata, gente. Acho que eu tô apaixonada. E vamos até uma lente também, né? Que se zoiam turquesa, parece que tá meio esquisito. Nossa, ela tá muito gata. Eu amei. Essa skin parece que tem um curo no bico. Parece o meu. Cabe uma moeda. Fico pensando se é aleatório essas reações. Ou se eles, tipo, tem afinidade com alguma coisa. Sei lá. Fico pensando por que eles fazem essas reações. Se é aleatório. Depende do número de vezes que a gente clica. As coisas que eu fico pensando, né? Perfeita. Minha bateria descarregou, mas a gente tem o celular, né? Ainda bem. Pra gente poder terminar de gravar, pelo menos, esse episódio. A gente vai conseguir. Adoro gravar com o tamanho do celular, porque eu fico me vendo muito melhor. Ok. Ok. Pronto. Fizemos o... Eu realmente esqueci a palavra, cara. Eu esqueci. Olha ela. Mais chiquinha. Ela tá pisando o bolo. Ah, o mascote da universidade apareceu aqui do lado. Sai, gente. Sai. A gente tá quase conseguindo dinheiro pra se mudar. Não sei, gente. Vocês querem que eles se mudem? O que vocês querem? E tem outro filho também. Ó, ó. Ela já foi ajudar lá. Que bom. O Marcelo Acir ainda não cresceu. Não sei o que acontece. Ah, vou botar pra tentar ter um bebê. Se der, deu. Se não der, não deu. Sabe? É isso. Ah, esqueci de arrumar. Nossa, por que mudou as outras roupas delas? Não faz sentido. Ah, era pra ter mudado, né? Ai, ai, ai. Será que eles ficaram grávidos? Será que eles não ficaram? Pausei. A gente só vai saber se eles ficaram ou não grávidos no próximo capítulo. Vou salvar e vou sair aqui na frente de vocês. Porque eu também não vou saber. Ah, será que vai ter o mesmo filho? Eu tô muito louca, né? Meu Deus. Mais uma criança. Mais gente. Foi esse o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aí o que vocês acharam do meu look de pijama. Essa bula tem uns 20 anos, gente. Sério. Meu Deus do céu. Se você gostou desse episódio, por favor, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, contribua para essa série maravilhosa, compartilha, faz essa série ter bastante view, que eu fico feliz, eu fico me sentindo amada. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e me seguir nas outras redes sociais, se inscrevam também na descrição. Tchau! 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 Tchau!